Vou deixar algumas imagens aí da youtuber Amanda Andrade, mais conhecida como Amanda da 160, galera. Ela realizou o sonho dela, conquistou o seu bem tão sonhado que era um XJ6, depois de uma semana aconteceu que ela faleceu. Foi triste essa notícia, mas muitas pessoas criticaram a atitude dela, não sei se foi sem pensar, se foi uma atitude de adrenalina, o que ela estava pensando, mas ela bateu em alta velocidade numa valeta e consequentemente caiu e veio a óbito. A polícia estava patrulhando o local, com isso muitas pessoas falam que foi culpa da polícia, mas eu vou esclarecer algumas coisas aqui. E aí meu povo, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo da hora aqui do canal. Família, como vocês viram? Mato Nova, estamos a J6. Graças a Deus deu tudo certo para pegar a moto nova, então daqui para frente é só a rolete J6 aí no canal, certo? Família, a distã, eu vendi ela, tá? Para conquistar essa aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa conquista, gostei demais, então eu espero muito que vocês também tenham gostado, mano. E vamos para a boneca, Domingão. Amigos, é muito triste ver a alegria momentânea dela, de ter adquirido o bem tão sonhado, lutou muito para alcançar seus objetivos, mas fazer o que? Acontece. A vida é imprevisível, cheia de momentos. Você mesmo pode sonhar a vida inteira, quando você vai realizar as perteses, realizar seus sonhos, você pode ter um infarto, pode ter qualquer coisa, mas... Eu fiquei muito chocado nesses comentários sobre a morte dela. Foi essas pessoas aqui, ó, me chocaram, me chocaram mesmo. Verá, Lúcia Soares respondeu, foi tarde demais, era muito chata essa moça. Gente, cadê o amor próprio pelas pessoas? Cadê o amor ao próximo? O amor próprio? Cadê, gente? Não existe isso mais. Quem deve não teme, foi tarde, gente. Não vamos julgar a pessoa, Paulo. Paulo Augusto, é muito triste. Mas, gente, eu fiquei chocado com esses comentários. Fora outros comentários que diziam, foi culpa da polícia. Gente, não foi culpa da polícia. A gente não sabe o que realmente motivou ela acelerar a moto e empreender fuga. Em alta velocidade, entrou na rua que ela não conhecia e bateu numa valeta. Muitas pessoas falam, porque ela fugiu, ela estava com todas as documentações da moto corretas, certas, mas não vai saber se ela queria adrenalina, queria gravar um vídeo. A gente não sabe o que realmente motivou ela acelerar a moto e empreender fuga. Mas, essa fatalidade, galera, mostra pra gente que a gente tem que ter o amor ao próximo. Lendo esses comentários, me doeu o coração. Fiquei até triste pela notícia dela ter falecido, não conhecia ela. Com mais de 80 mil inscritos, mas não conhecia. Mas, o que me mais dói o coração é ver que pessoas comentam dessa forma sobre uma vida humana. E se fosse uma filha dela, ela ia comentar assim, a Vera Lúcia, falar assim, foi tarde demais minha filha, ela devia ir mais cedo. Se fosse a filha dela, ele ia gostar desses comentários? Não sei. Se fosse o Paulo, fosse a mãe dele, ele ia comentar, já foi tarde? Gente, temos que pensar, colocar no lugar da família. Não faça isso. Pense no próximo. Vamos ter um amor próprio pelas pessoas. É isso aí, gente. Eu vim dar esse recadinho que eu fiquei muito triste com os comentários da morte dessa moça. Essa youtuber. Ela teve seu sonho realizado por uma semana e acabou falecendo. Mas, fiquem meus sentimentos para a família, para os amigos, para os conhecidos dela. Que Deus a tenha. Quero pedir o apoio de vocês seguindo eu no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vai ajudar pra caramba. Sempre tem postagens novas e legais pra vocês lá. Obrigado a todos que acompanham o canal e estão inscritos. Se você não se inscreveu, se inscreva-se. Não custa nada. Vendo novos vídeos interessantes e legais. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.